Corre Mariana Corre Mariana Céu de estrela, da lua clarear Vai ter brincadeira, a bandinha vai tocar Céu de estrela, da lua clarear Vai ter brincadeira, a bandinha vai tocar O dono da festa já mandou entrar Chega todo mundo que a bandinha vai tocar O dono da festa já mandou entrar Chega todo mundo que a bandinha vai tocar Tem moça bonita pra gente dançar Meu Deus vai ser bom, a bandinha vai tocar Tem moça bonita pra gente dançar Meu Deus vai ser bom, a bandinha vai tocar Música 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 Você bem sabe que o batom é um perigo, tira o rosto do meu ombro, não manche meu tropical. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto